Preparando transmissão ao vivo, temos que aceitar aqui, maravilha, tudo a postos, isso mesmo, excelente, estamos em direto então mais uma vez, damos as boas-vindas a todos os que estão a ver e aqueles que verão depois também, que é o que acontece nos diretos, e o meu nome é Ricardo Alves, estou muito contente de estar aqui, sobretudo de poder dizer uma vez mais que estou mais do convite, aquilo que vamos ver hoje é excelente, porque a AR é uma empresa fantástica, tem imensos produtos, só que hoje queremos manter o foco em apenas uma categoria de produtos, que são os géis bebíveis de aloe vera, algumas pessoas até desconhecem que aloe vera é bebível, já tive uma ocasião esta semana de colocar uma encomenda e fui usar um serviço, um transitário, e quando disse a menina que o aloe vera era bebível, ela ficou assim, mas dá para beber? Dá, e essa é a verdade, portanto ele é possível de beber, e é isso que nós vamos conhecer hoje, vamos conhecer um bocadinho o aloe vera, mas centrados sobretudo no bebível, não nos outros produtos que são imensos, vão poder conhecer depois, falem com a pessoa que nos convidou para estar aqui, para conhecer então as outras categorias, mas hoje é só aloe vera, este é o tema, diferentes sabores, diferentes fins, é do tema que estava lá no início, e vamos conhecer então aqui um pouco sobre a história deste gel que é puro, como vemos aqui, fabricado na Alemanha, que é a empresa que mais na frente vai ser retratada, com um gosto saudável e saboroso. Existem, portanto, centenas de espécies da aloe vera, diz-se mesmo que acima de 300 ou mais espécies da aloe vera, mas estamos hoje centrados num só, que tem nome e apelido, é a aloe vera barbarensis meda. Portanto, ela cresce num ponto exato da terra, que é no México, é considerada a melhor área, a melhor zona de crescimento para ela, tem condições ideais, é um clima semi-deserto, aliás, e vemos aqui já, portanto, um indivíduo muito conhecido, o pai da medicina, o Hipócrates, que foi um dos primeiros já a listar uma série de, portanto, de doenças, vamos lá, que esta planta poderia, portanto, ajudar a curar, portanto, é o Hipócrates, o pai da medicina. Não só ele, mas também um grande estratégia, um grande guerreiro, Alexandre Magno, portanto, Alexandre Grande, ele descreveu, não, ele fez, foi outra coisa, ele invadiu uma ilha, assim é que é, a ilha do Sepulterá, que vemos aqui, e esta pequena ilha foi invadida porque justamente ela estava carregada desta planta, e ele sabia que, ao ter posse destas plantas, na sua posse, ele poderia curar os seus soldados mais depressa, ele sabia o poder curativo que a planta tinha para os soldados das suas batalhas. E também um grande navegador, que nós conhecemos, Cristóvão Colombo, ele levava consigo o vaso na embarcação, porque naquela altura havia carência de vegetais, de legumes e tudo mais, portanto, havia pouca comida a bordo, e, sobretudo, a carência maior era a vitamina C, portanto, a aloe vera está carregada de vitamina C, e ela é muito importante porque ela reforça, portanto, o cologênio, o tecido conjuntivo, tudo aquilo que é o endotélio, ou seja, aquela capa protetora das nossas artérias, e, claro, na falta de vitamina C, começa-se a romper tudo, e os marinheiros, naquela altura, dessangravam, morriam a assangrar, portanto, por falta desta carência, desta vitamina C. E, portanto, com o médico invaso, como lhe chamava, a aloe vera a bordo, isso não acontecia. Os marinheiros iam e a tripulação regressava inteira. E essa era a grande vantagem de levar, portanto, esta planta com eles. Cá está o escorbuto, era esse o nome que eu não estava a falar há bocado, o escorbuto era a falta de vitamina C, falta de cologênio, rompia o endotélio. Portanto, aquela proteção final das nossas artérias. Portanto, isto ocorria em um prazo de 4 semanas, mais ou menos, e eram uma série de problemas, que já me ia ver aqui, deixavam o aspecto horrível. Portanto, tudo isso podia ser tratado simplesmente com a ingestão de vitamina C, que é o que a aloe vera oferece. Na guerra de Hiroshima e Nagasaki também, as pessoas que ficaram depois da guerra, depois da guerra, ficaram com a pele muito dilacerada, em um péssimo estado. E, uma vez mais, a comunidade científica olhou para o que ela já tinha feito no passado, fez bom uso dela e com grande sucesso também. Bom, há aqui um estudo feito muito interessante, este senhor, Otto Heinrich Verberg, é um primo Nobel, ele fez uma tese interessante que fala sobre a causa primária do cancro, e a explicação mais breve que temos aqui é que, quando nós comemos alimentos alcalinizantes, estamos automaticamente a expulsar as doenças. Quando comemos alimentos acidificantes, estamos a atraí-los. Não vale a pena aqui sequer pôr as imagens, mas sabemos que alimentos acidificantes são tudo aquilo que nós sabemos, ou chamamos de refrigerantes, por exemplo, doces, açúcar, todo esse tipo de coisas, portanto, farinhas refinadas, essas coisas todas fazem parte dos alimentos acidificantes, e até mesmo algumas carnes vermelhas também, mas tudo isso é mal para o organismo. Até se quiserem saber mais, depois podem pedir mais informações detalhadas. Temos, inclusive, um vídeo que nos podemos deixar ver também, para perceber mais o que é que é isto. Portanto, queremos já estar alcalinos, não é? Como é que eu faço para estar alcalino? E porquê é que é importante estar alcalino? Porque, segundo a teoria deste senhor, privar uma célula sã de 35% de oxigênio por 48 horas, torna a célula sã em cancerismo. Portanto, toda essa alimentação ruim que nós fazemos, esses alimentos acidificantes que eu mencionei atrás, fazem com que os nossos níveis de oxigênio baixem, e, consequentemente, nos encaminhamos para a doença. Porque a célula vai tentar mutar, vai tentar adaptar-se a um ambiente muito ácido, muito ruim, e vai acabar por ficar doente e, eventualmente, cancerosa. Portanto, a aloe vera está carregada de propriedades alcalinizantes. Portanto, esta é a primeira palavra de órgão. É, aliás, aqui que nós podemos manter o nosso foco. É verdade que ela tem uma série de outras propriedades, não vamos falar aqui hoje, mas alcalinizante é das melhores coisas. Portanto, oxigenar bem o nosso organismo. Isso é importante. E que produtos é que nós temos para oxigenar? É verdade que aqui aparecem três, mas reparem que, em primeiro lugar, está já aqui a aloe vera. Portanto, se depois quiserem mais informação dos seguintes, falem com a pessoa que vos convidou. Temos, como disse, informação precisa sobre os três produtos e também sobre este tema, mais em detalhe. Porque é que nós adoecemos até. É um tema interessante também. Mas é como eu disse, é um processo oxidativo, portanto, onde os níveis de oxigênio baixam e, automaticamente, o nosso pH também vai baixando e, quanto mais baixo estiver, mais próximos da doença nós estamos. Por isso é que é importante complementar a nossa alimentação com a aloe vera. É uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer. O nosso é, portanto, estabilizado em frio, para não perder as propriedades. Tudo que é submetido a calor perde propriedades. A aloe vera tem, pelo menos, uns 250 princípios ativos. São eles vitaminas, proteínas, alinhamentos, sais minerais, aminoácidos, um montão de coisas que são necessárias para o nosso bem-estar. E não se perde nada porque o nosso aloe vera é estabilizado em frio. Não é submetido a calor. Sem aluína também, com os micro e macronutrientes que já mencionei, aqueles nomes todos, os oligodimentos, as vitaminas, todos esses grandes grupos. Está lá tudo até ao pormenor. É um alimento também, portanto, com propriedades curativas. E já falei no início que ele é plantado no México. Portanto, temos as nossas dessas, temos as nossas próprias plantações, os nossos próprios cultivos. É, portanto, biológico, sem pesticidas. É o melhor, não é? E é um grande resmergador celular também, não é? Agora, passando à frente, vamos deixar aqui o Jorge falar um pouquinho mais, mais especificamente sobre a empresa que tem estes produtos e também alguns tipos já de sabores e garrafas que vamos ver por aí. Jorge, faz favor. Boa noite. O meu nome é Jorge Mendes. Já estou na LR há algum tempo. Ora, vamos começar com a apresentação da LR. A LR é uma empresa com sede na Alemanha, fabricante de mais de 700 produtos com produtos naturais. Existe desde 1985, há cerca de 36 anos, possui 1.200 empregados e tem mais de 500 mil pessoas que usam os produtos. Tem mais de 300 milhões de euros de faturação e está presente em mais de 30 países. Agora, os nossos produtos possuem a máxima qualidade a preço de fábrica. Agora vamos falar sobre os certificados de qualidade dos nossos produtos, os selos que a LR coleciona e que são muitos. Temos o selo Made in Germany, que é sinónimo da mais alta qualidade em todo o mundo e como tal, um grande nível de exigência no que torre aos produtos. São produtos que podemos confiar a 100%. A seguir temos o selo do IASC, que é o... que certifica que todos os produtos cumprem os mais altos padrões de exigência no que toca à aloe vera. Desde a colheita, passando pelo armazenamento até ao processo de fabrico. Depois temos o selo do Instituto de Presimus, onde a qualidade está em primeiro lugar, a testa, por exemplo, os géis bebíveis da aloe vera e da LR, o cultivo em amostras ou em intervalos regulares, o processamento e o produto final terminado, regularmente, mês a mês e ano a ano. Este selo é dos mais exigentes do mercado, pois tem qualidade hospitalar. A seguir temos o selo do VKPE, que é da mais alta cosmética e perfumeria, onde constam grandes marcas como a Lancome, Chanel e a Dior, que têm o mesmo selo de qualidade da LR, porém a LR é a única empresa de venda direta que o possui. Depois temos o selo da Dermatest, garante-me que tudo no que toca à nossa pele é do mais seguro que existe. Estes são os mais importantes. No entanto, também temos que realçar que os nossos produtos não são testados em animais. Somos especialistas em saúde e nutrição. Aqui vemos a nossa ampla gama de produtos de saúde e nutrição, com os selos Made in Germany e do Instituto Fresen, que nos garantem a qualidade hospitalar. Podemos destacar, no entanto, os géis bebíveis da aloe vera, que vamos falar já de seguida. Aqui temos o gel de bível de aloe vera de mel Tradicional Que é um produto natural Constituído por 90% de gel da folha de aloe vera E 9% de mel São ingredientes de alta qualidade Que promovem o bem-estar interior E apoiam o metabolismo Possui um sabor natural de mel E estimula o sistema imunológico Aqui temos o gel de bível de aloe vera de pêssego É um produto natural com 98% de gel da folha de aloe vera Não tem adição de açúcar Por isso é apto para diabéticos Com sabor frutado a pêssego Melhora o sistema musculo-oestocolético O funcionamento normal das cartilagens Estimula a função ósseo normal E fortalece o metabolismo energético E reduz a fadiga A seguir vou passar a palavra ao Germano Graça Boa noite Meu nome é Germano Graça E sou professor de ADR já há algum tempo Hoje eu queria falar do assunto do imunoplus Ele faz um triplo reforço para o nosso sistema imunitário Ele fortalece as células imunitárias a excedentes Ele ativa a produção das novas células imunitárias Ele também estimula o sistema imunitário De reais mais rapidamente Isto porquê? Por conta de mel, gengibre, limão, vitamina C, zinco e selênio A seguir temos o galoberra açaí Que é um sumo excelente Esse é o açaí Ele é composto por vários minerais Como cálcio, ferro, tase, magnésio E também uma fonte de vitaminas A, B, C, E, A, 6 E também o C, E Ele protege Todo o nosso sistema imunitário No fundo de fundimento E também protege a internação A proteção celular E melhora as defesas E agora passo a palavra à Ana Tereza Obrigada Germano Boa noite Então eu vou falar De um gel de bivelo de aloe vera Que conheço bem Porque estou a tomá-lo Está aqui Posso mostrar E porquê que eu comecei a tomar este gel Ele chama-se o Active Freedom É o gel de aloe vera bebida Active Freedom E tal como o nome indica A liberdade de ação, de atividade E como eu tenho Sobretudo agora Com este tempo mais frio e úmido Sou bastante afetada Com dores Sobretudo nos ombros Pescoço Alguma rigidez também muscular Articulações Comecei então a tomar o produto Este gel Que está a ajudar-me imenso E a aliviar-me imenso Essas dores O que é que ele faz? Melhora o sistema musculoesquelético O funcionamento normal Da cartilagem e das articulações E estimula também A função normal dos ossos E o metabolismo energético E reduzindo também a fadiga Dessa maneira Dá-nos maior flexibilidade E mobilidade Faltou dizer Vou voltar aqui Um bocadinho À introdução Que eu ia ter feito É que ele é composto De Tem bastante gel puro Da planta de aloe vera Tem 88% E é depois reforçado Com vitamina C E também com A chondroitina A funcionar em conjunto Com a ruposamina Daí Este acréscimo Além Enfim Dos benefícios E das propriedades Básicas Que já O O O O Ricardo E o Jorge Falaram Sobre O gel puro Da aloe vera Acrescendo Estes Estes Componentes Temos Uma mais-valia Também Portanto Além Do Básico Temos também Esta parte Do tecido Conjuntivo Outras indicações Para que Nomeadamente Posso nomear Tendinite Regivez muscular Que já falei Inflamação Artrite Reumatismo E ajuda Também A reduzir O desgaste Das articulações E da coluna Vertebral Não é apropriado Para diabéticos O Jorge Há pouco Falou Do Gel Da aloe Vera Pesco Indicado Também Com Ajuda Também Aqui No 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 Mas É esse Que é indicado Para diabéticos Queria dizer Este O Active Freedom Não Há uma Alternativa Que é São as Cápsulas Que Então No 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 Eu tomo Este Já tomei Os dois Juntos E a Minha Mãe Que é Diabética Toma Exclusivamente As Cápsulas E Tem Tido Resultados E Nota Muita Redução Na Dor Agora Vou Falar De 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 Um Outro Que é O Intense Sivera Que Tem Ainda Mais Concentração De Gel Por De Aloe Vera 90% E Depois Tem Também É Enriquecido Ainda Com 7% De Melo E Extrato De Ortiga Branca Promove O Bem-estar Geral É Ótimo Para A Circulação Sanguínea Porque Melhora A Elasticidade Das Paredes Dos Vasos Sanguíneos Sendo Indicado Para Varizes Problemas Urinários Crise De Ácido Úrico Hiperplasia Benigna Da Próstata Porque A Ortiga Branca É A Distringente E Iniba A Testosterona Portanto Ótimo Também Para A Situação Também Não Indicado Para Diabéticos Devido Ao Seu Ingrediente De Mel E Pronto Da Minha Parte Já Passo Agora Voltamos Ao Ricardo Muito 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 Obrigado Pela Explicação Foi Excelente Todos Vocês Realmente Há aqui Grandes Produtos Que nós Devemos E Podemos Usar Aliás É só Falar Com a Pessoa Que Os Convidou Hoje Para Estar Aqui E A Forma De Os Adquirir E Ter Sua Própria Loja Em Casa É Mais Mais Baixo Garantido Pela Empresa E Que Nestes 12 Programas Que Nós Vamos Ver De Tratamento De Saúde Um Deles Inclui Alguns Tipos De Aloe Vera Com Preços Muito Reduzidos Que Também Inclui As Ilhas Que É Interessante Portanto Os Preços Conjurer Também São Para As Ilhas Ou seja Todos Eles Já Não São Necessários Pagar Portes Tanto Para Portugal Continental Que A Empresa Que Contém Estes Produtos Altamente Qualificados E Certificados É A LR Health Beauty Esta Empresa Está Também A Mais De 35 Anos Mercado Ela Tem Mais De Meio Milhão De Usuários Vejam Bem A Quantidade De Pessoas Que Apreciam Estes Produtos E Tem Também 700 Produtos Ela Fabrica 700 Produtos Bem E Como É Que A LR Faz Para Que O Produto Chegue As Nossas Casas Ao Melhor Preço Muito Simples Lembra No Segundo Início Eu Disse Que É A LR Fabricante E Portanto A LR Não Tem Intermediários Não Há Pessoas Pelo Meio A Levarem O Produto Ou Seja O Produto Sai Do Laboratório Diretamente Para A casa Do Consumidor Final Garantindo Assim Todas Essas Vantagens Que Produtos Sejam Entregues Pelo CTT Em Tua Casa Bem Podes Pegar Também No Telemóvel No Tablet Ou Outro Dispositivo Electrônico Qualquer E Facilmente Entrar Na Loja E Fazer Ali Mesmo O Teu Pedido LR Quer Também Que Sejas Um Consumidor Inteligente Que Possas Pedir Os Produtos Diretamente Da Fábrica Ao E Para Que As Coisas Fiquem Ainda Mel A LR Criou Um Sistema De Auto Envio Ou Seja Vai Garantir O Preço Mais Baixo Para Ti Vamos Conhecer Alguns Dos 12 Programas Que LR Criou Para Ti Comecemos Pelo Auto Envio Oliveira Pêssego É Ideal Para Diabéticos Entre Várias Propriedades É Ecológico Depurativo Digestivo Regenerador E Alcalinizante Temos A Oliveira Mel Com Propriedades Idênticas Ao Anterior Mas Não É Recomendado Para Diabéticos Para Melhorar A Circulação Temos O Oliveira Sivera E Para Problemas De Articulações E Ossos Também Se Criou O Oliveira Freedom Para O Sistema Imunológico Estar No Seu Melhor Temos O Imun Plus O Especialista Para O Sistema Imunitário Que Reforça As Cédulas Imunológicas Existentes Estimula O Sistema Imunitário E Protege O Funcionamento Do Sistema Imunitário Bem A ADR Também Pensou Nos Homens E Para Isso Criou O Elixir 5 Em 1 Um Produto Que Promete Pura Energia Pele Sã Cabelo Abundante Músculos Atrativos E Grande Potência Que É Algo Que Todos Os Homens Procuram O Beauty Elixir Para As Mulheres Para Estarem No Seu Melhor E Mais Belas Do Nunca Quem Não Gosta De Uma Boa Noite De Sono Sabemos Que Quando Dormimos Bem No Dia Seguinte Somos Mais Produtivos E É Isso Que Promete O Night Master Uma Gama Completa De Cuidados Diários Para A Casa De Banho A Saúde Básica Pode Ser Mantida Com Apenas Estes Três Grandes Ao Nosso Organismo Temos Um Chá Drenante Que É O Herbal Fasting O Pro Balance Temos Também A Fibra Que É Importantíssima Por Causa Da Perda De Peso E As Nossas Proteínas Ou Seja O Batido Chocolate Por Exemplo Por Que Não Alimentar Bem As Nossas Células Também Para Isso Vamos Regenerá-las E Dar A Comida Exata Que Elas Precisam Com O Cellicense Bem Afinal Quais São Estes Prémios De Fidelização Podemos Ver Aqui Na Imagem Que Ao Quarto Mês Há Uma Prenda Se Mantivermos A Fidelização Por Mais Três Meses Ou Seja Ao Sétimo Mês Vai Haver Uma Outra Prenda E No Décimo Mês Estamos A Somar Mais De 140 Euros De Ofertas Em Prémios De Produtos Pensa Lá Em Quantas Subscrições É Que Estás Inscrito Neste Momento Tens Canais De Streaming De Séries De Filmes De Música Revistas E Jornais Portanto Todos Os Mês Tens Entretenimento E Informações Garantidas Mas Com Aquilo Que É Realmente Mais Importante A Tua Saúde E A Família Já Pensaste Bem Nisso Este É O Melhor Investimento Que Podes E Deves Fazer E Aqui Podes Contar Connosco Porque A LR Cuida De Ti E Da Tua Família As Nossas Subscrições São Mensais Podes Escolher Recebê-las Na Altura Do Mês Que Te For Mais Favorável Nos Primeiros Dias Do Mês Porque Gostas De Começar O Mês Organizado A Meio Do Mês Depois De Já Teres Cumprido Todos Os Compromissos E De Já Estar Tudo De Quidado Ou No Final Do Mês Quando Recebes Um Vencimento Escolhe A Altura Do Mês Que Te For Mais Favorável Como Podes Ver Temos Imensas Opções E De Certeza Que Vais Encontrar A Que Te É Mais Adequada Para Ti E Para Tua Família Faz Nos Pensar Não Faz E Não É Tudo Quem É Que Está Por Detrás De Todos Estes Produtos Quem É Que Nos Dá Formação E Informação Além De Poupares Muito Dinheiro Uma Das Muitas Vantagens De Pertenceres A Equipa Academia LR E Passas A Ter A Tua Disposição Formações Contínas Gratuitas Médico De Empresa Cosmicologista Especialista Em Aromaterapia E Vários Profissionais Auxiliares A LR Tem Grandes Conjuntos De Pedidos Iniciais Com Preços Muito Acessíveis Um Produto Não Esperes Mais E Pede Hoje Mesmo Mais Informações Sem Compromisso E Certifica-te Que Falas Com Membro Da Equipa Academia LR Nós Somos Equipa Academia LR E Posso Garantir Que Eu Não Estou Sozinho Neste Estúdio Temos Imensa Gente Por Beauty Na Minha Parte Meu nome É Ricardo Alves Muito Obrigado Por estar aqui Presente Nesta Apresentação E Vemo-nos Em próximos vídeos Agora sim Estamos com som Apenas Para Lembrar Que Somos Academia LR Bendito Aqui Neste Víde E Que Aqui Estão Uma Das Muitas Caras Pessoas Felizes Porque Estão Com Um Estado De Saúde Muito Mais Interessante Que Eu Queria E Porque Tem a Sua Própria Loja Em Casa Portanto Fala Com A pessoa Que Convidou Até aqui Pede A chave Desta Loja Para Que Faças Parte Também Desta Equipa Para Que Tenhas O melhor Seguimento Acompanhamento E Informação Também Sobre Saúde Sobre Produtos Saúde Obviamente Produtos DLA Que Sejas Uma Pessoa Mais Das Milhares Pessoas Que Já Pertencem A Esta Equipa São 50 mil Compreendido A gente Portugal Espanha Equipa Academia Está Para Espanha Também Bom Fala Com a Pessoa Que Convidou E Vai Valer A pena Acredito Não tens Nada Para Ter E Muito A Ganhar Pensa Que A Saúde É A Coisa Mais Valiosa Que Tens E A Tua Família Portanto Este é o caminho É Academia DR São Os Produtos E Está Tudo Aqui A Mão de Semelhares É Só Falares Com A Pessoa Que Te O Vida Da Nossa Parte Uma Boa Noite Para Ti E Vemos Brevemente Até A Próxima Boa Noite